Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Hoje eu estou aqui no interior, num lugar muito lindo, vocês vão adorar conhecer, estou eu e o meu câmera. Olá pessoal! Pessoal, vocês que são inscritos no canal, meu muito obrigado, você que não é inscrito, se inscreve lá para estar dando uma força para a gente. Quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito por mim, por estar me acompanhando. Eu estou muito feliz com a presença de vocês e vão lá no meu Instagram também, vou deixar o link aqui e eu vou mostrar esse local para vocês, vou contar a história, vou passar o K2, ver se eu encontro alguma coisa aqui, se eu encontro alguma presença. Olha essa igreja aqui centenária, aqui na atividade, para quem não conhece, sei que muita gente conhece, muita gente não conhece, gostaria de conhecer. Essa igreja foi construída pelos escravos ainda, ela nem chegou a ser finalizada. Olha a largura dessas paredes também, gente. Vou mostrar elas aqui, mostrar ela aqui um pouquinho para você. As paredes todas de pedra, né Jacques? É, todas de pedra. Essa igreja, essa aqui é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ela foi construída pelos escravos e nem chegou a ser concluída, porque eles foram libertados na época e ela ficou sem ser construída. E essa igreja era deles, era eles que iam frequentar ela aqui. E segundo as pessoas, aqui também se escuta grito à noite, na madrugada, ver em vulto por aqui. Aí nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural, para ver se a gente encontra algum espírito por aqui, dessa época, desse tempo, que esteja preso nesse lugar. E fazer a libertação. Vou mostrá-la mais aqui no fundo. Ela é bem grande, para as pessoas que não conhecem. Olha a altura dela. Olha o tanto que ela é alta, gente. Ela é toda de pedra. Tem mato nascido lá em cima das paredes. Olha. Ela é muito grande, gente. Ela não é pequena. Ela é uma igreja grande. Ela está bem conservada. Ela é tombada pelo patrimônio histórico. É protegida pelo IPHAN. Aqui é o centro histórico da cidade. Nós vamos fazer a investigação aqui. Vamos passar o K2, encontrar a presença de algum espírito. A gente faz o espírito de bônus. Pessoal, vou ligar o K2 aqui, para ver se a gente encontra a presença de espírito nesse local. Acabou ligado. Vamos lá. Deu um sinalzinho aqui, mas foi muito fraquinho. Passando aqui toda a parede da igreja, né? Para ver se a gente encontra. A igreja é grande. Eu estou passando aqui em toda a parede. Olha, não encontrei nada ainda. Mas, olha aqui o sinal aqui, ó. Pessoal, eu vou ligar o aparelho aqui, vou fazer um spirit box, que eu encontrei a presença de espírito aqui. Então, vamos lá. Com licença, não quero confrontar ninguém. Estou aqui em missão de paz. Estou aqui só para ajudar. Tem algum espírito aqui? Tem presença? Tem eu? Sim? Sim, ele falou. Homem, mulher... Eu? Homem? Pode falar seu nome para a gente? Pode falar seu nome, por gentileza? Assim, Armando? Sim. Sim? Armando, tem muito tempo que você está aqui nesse local? Sim. Desde a primeira pedra? Qual que seria a primeira pedra da igreja? Sim. Sim? Desde a primeira pedra. O senhor lembra o ano? Para falar para a gente? Sim, lembra? Qual era o ano? Mil setecentos e sessenta e sessenta, é isso? Sim. Sim? Sim. O senhor está aqui desde aquela época. O senhor ajudou a construir essa igreja? E tinha muita gente trabalhando aqui na época? Muitos escravos. Essa igreja vocês estavam construindo para vocês? Sim. Sim? Não gostava que a gente ia na outra, ele disse. É o pessoal da comunidade, não aceitavam vocês frequentarem as outras igrejas? Sim ou não? Sim. Sim. Aí vocês construíram uma para vocês? Sim. Sim? Vocês eram muitas pessoas construindo aqui? Sim. E quantos anos o senhor tinha na época, o senhor lembra? Quarenta e cinco? Sim. Quarenta e cinco anos? Sim. E quem trabalhou nessa construção? Foram só homens? Homens, mulheres, mulheres, mulher também, criança? Sim, era nosso sonho? Só homem e mulher. Só homem e mulher. Essa igreja era o sonho de vocês? Sim. 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 E por que ocorreu a sua morte nesse local? O senhor lembra? Sim. Lembra? Sim. Eu caí? Foi acidente, então? O senhor caiu da parede? Sim. Sim? Ele disse que foi acidente. Caiu. O senhor caiu, então? Uma pedra, ele falou. Uma pedra. Ah, uma pedra. E sempre quis ficar aqui? Nunca quis sair daqui? Sim. Meu lugar, ele disse. Aqui é meu lugar. E naquela época tinha muito ouro aqui, não tinha? Sim. O senhor tinha esposa, o senhor lembra? Sim. E filhos? Tinha esposa e filhos? Sim. Sim? Sim. O senhor lembra quantos filhos? O senhor lembra? Seis. O senhor deixou seis filhos na época? Isso? Isso, sim. E por que não terminaram a igreja? O senhor sabe? O senhor lembra? Não lembro. Ele não chegou a ver o final. O senhor não chegou a ver o final, então? Então, o senhor não chegou a acompanhar aqui até o final da construção? Não? Não, ele falou. Ele já tinha falecido antes, então? Sim. Sim, foi. E dizem que os escravos escondiam ouro nessas paredes? É verdade? Sim. É, não? É, não? Sim. Nunca cheguei a ver, disse? Nunca viu? Você tem uma história que escondia um ouro nas paredes? É. Não? É. E o senhor sabe em que ano que nós estamos hoje? Não? Sim? Não entendi. Entendeu? Acho que não, né? Falou que não. Nós estamos em 2022. Já tem muitos anos. E o senhor quer sair desse local? Quer encontrar o caminho da luz? Quer uma oração? Quer uma oração? Esse local é meu. Ele disse que aqui é dele. É meus irmãos. Quer dos seus irmãos? Esse local é seu? O senhor lembra o nome da sua esposa? Lembra? Maria? Era Maria o nome da esposa do senhor? E o senhor quer se libertar daqui desse local? Sim. Sim? Porque isso aqui, o senhor já ficou muito tempo aqui. Muitos anos preso nesse local. Apegado a esse local. Nós estamos aqui para encaminhar o senhor para a luz. Para o senhor querer, claro. O senhor gosta muito daqui? Mas já está com muito tempo que o senhor está aqui. Eu quero sair. Então o senhor quer ir agora? Sim. Sim. O senhor aceita um copo de água? Aceita oração? Aceita velas? A gente acende uma vela para o senhor. Vamos acender vela para ele, né? Vamos fazer uma oração para o senhor. Vamos encaminhar o senhor. Vamos deixar esse local aqui. Vamos encaminhar o senhor para a luz, né? Vamos encaminhar o senhor para a luz, então. O senhor ora com a gente. O senhor quer perdoar alguém? Tem alguém que o senhor deseja perdoar? Sim? Quem é que o senhor deseja perdoar? Quer pedir perdão para o senhor? Quer pedir perdão para alguém? Para eles também? Os seus irmãos que o senhor fala é os outros escravos que trabalhavam com o senhor, né? É isso? Sim. Sim. Então, nós vamos encaminhar o senhor para a luz, vamos encaminhar o senhor para a luz, vamos encender vela. Então, vamos? Vamos sim? Então, vamos fazer o encaminhamento dele, vamos encender vela, vamos colocar uma água. E vamos sair desse local. Já ficou tempo demais aqui, né? Vamos liberar esse local, esse espaço. Sim? Sim. Sim. Então, vamos. Pessoal, vamos fazer uma oração aqui para o seu Armando, para que ele encontre a paz, para que ele encontre a luz. Eu aqui, meu câmera e vocês aí na casa de vocês. Vamos orar.